E aí minha família, tudo beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou realizar que eu se pedi de muitas pessoas Que eu mandaram no Instagram, no Facebook, no Direct, em todos os lugares, tá ligado? Tola sua namorada E no vídeo de hoje eu vou trollar ela dizendo que eu trai ela, tá ligado? E se tu curtir esse tipo de vídeo aqui no canal, tu deixa teu like aqui embaixo, tá ligado? Se esse vídeo aqui der muito like, véi Se der muito like, eu vou fazer um quadro só de trollagem aqui no canal Só dependendo de vocês, tá ligado? Então deixa o like aqui embaixo, beleza? Se tu não for inscrito no canal, tu se inscreve Então bora pro vídeo E aí, velho, vem cá Vem, ó, vem cá, minha voz, tô parecendo uma retardada Deixa eu ver Tá bem Tu viu? Ah, travou, depois tu mostra o quê? Sim, velho, por isso que tá no negócio, tá ligado? Aí, aconteceu agora no momento, véi Só que eu não gosto dessas coisas, véi Só que aconteceu, maluco Foi assim, ó, véi Foi o quê? Hã? O que foi? Pô, véi, minha cara também é meio constrangível pra você falar um negócio desse Foi o quê, amor? Não tem aquele história que aconteceu aqui em casa naquela, véi? Que tu combinou isso Sim, mas só que já passou, véi Eu acho que nós tínhamos com medo do coisa ainda Nós tínhamos com medo do namorando ainda, véi Não, tínhamos com medo, sim Tínhamos com medo, sim Tínhamos com medo, só Sim, mas a pouca coisa Tínhamos com medo, só que a gente conversava Ah, não vou dar a menina lá Até que os caras me cobertam ainda, tô ligado? Dizendo aqui Ah, não, véi A menina desceu pra lá Dele pro celular, véi A menina foi pro outro lugar lá Eu vou desligar pro celular Qual a cara? A gente tá Para no microdelo aqui Sim, véi Só que já passou Acho que não tinha nem começado ainda, véi Eu tô falando isso porque Porque já tem passou já, pô Ah, porque a consciência pesou, não foi? Não, véi Ah, não pesou não? É porque eu sou um cara que não mente, tá ligado? Eu não gosto de medir as coisas, maluco Tu não mente, não? Não Por que eu tô mentindo? Como é que tu não mente? Tu tá mentindo, só por dizer isso E não mente, então? Eu acho que a gente tava nem namorando, véi Oxe, xixi, não sei se é peixe Tu tava namorando o quê? Tava? Pelo amor de Deus Já tive tempo já, véi Como que eu falei pra tu, véi? Se tu quiser namorar comigo, tu namora Se tu não quiser, tu segue tua vida Por que? Por que tu insistiu nisso? Se tu ia me dar? Eu insisti, foi? Eu insisti mesmo Você disse Tu quer voltar? Eu fiz, quero Aí tu pega e me traz, véi Eu falei assim Você falou Tá bom, né? Aí agora Tu quer ficar com a menina, véi? Tu vai e fica, véi Agora eu não fui pra cá falar Comigo, não, véi Só que Eu não tava nem namorando Só que aconteceu, tá ligado? Eu disse o quê? Ah, então Eu também fiquei com a menina Não tem nada, não? Tem Oxe Tem? Que dia foi isso? No mesmo dia, aí, véi Tem alguma coisa? No mesmo dia Tem? Foi o mesmo dia? Tem? Não Olha pra minha cara Tem alguma coisa? Não, né? Tem, véi Não tem, não Porque eu fui pra namorando, né? Não No meu caso foi diferente, tá ligado? No seu caso foi sempre diferente Você já percebeu? Que toda vez Mas passou já, pô Não passou, não Passou pra você Mas pra mim não passou, não Eu quero saber essa história Eu quero saber É sério, passou já Não, não tem pra assim, não Eu quero saber É sério, é sério, é sério Passou já, maluco Não, não, é sério, véi Não, não passou É sério, é sério É sério É sério É sério Tá terminando comigo? Era uma besteira dessa Tu ainda tem a cara de Pode dizer que era besteira? É sério É sério, porra Não, não tem a cara de ser besteira Ô, maluco É sério Eu já posso sujar, tá ligado? Hoje a menina Eu nem conheço com a menina Fala a verdade, véi É o quê? Fala a verdade A menina Na verdade foi ela que me beijou É o quê? Tô fazendo um negócio aqui A menina Foi a menina que me agarrou Não, não vou agora não Foi a menina que me agarrou, véi Ela chegou assim Que pegou de vez? Eu tava passando assim na rua Eu não tô passando na frente Ela chegou Menino, vem cá Ela chegou assim Eu tô falando a verdade, véi A menina Eu quero ter que ela me conhecia E fez, menina, vem cá E te agarrou Nossa Que grande mentiroso, véi Nossa, véi Pô, ele já falou o quê? Eu odeio mentiras, mano E por que tu mentirou, véi? Eu mentirou? Tô te falando um negócio aqui agora Eu já sabia o que isso aconteceu, véi Pô, se tu quiser terminar, tá ligado? Você termina aqui É, hoje não terminou, véi É sério, véi Deixa eu ir Não, não é sério É sério o quê? Parou, é sério, é sério Parou É sério Parou, é sério, véi Olha pra mim Ah, véi Eu tô de brincadeira, véi Hã? Não tô de brincadeira, véi Eu tô de brincadeira não, véi Eu tô de brincadeira Ô, véi Não gosta de brincadeira Mas brincadeira Tá Não, véi Não, eu tô de brincadeira É sério, é sério É sério Gar situada no quê? Sabe, cara Sabe, cara É sério Ó, véi Não, eu tô Tu sabe, vamos lá Amor, a brincadeira gosta Não, é sério, é sério Sai Sai Eu tô brincando... Não tô brincando, não, véi Tu não tá brincando Não, é sério Tô brincando? É, eu tô brincando com o negócio ali, ó. Cadê? Ah, que idiota, véi. Ô, véi, uma brincadeira besta, véi. Ele sabe que a pessoa tava descendo isso e tava fazendo essa brincadeira besta. Ah, parecendo o que? Idiota, sabe? É parecendo o que? É, sai. Deixa eu gostar. Por mim. Mas faça brincadeira a ver se tu tivesse mais nada, véi. É sério? Me troca qualquer coisa. Eu sou o cara que não trai, véi. Você sabe disso. Eu espero que seja trollagem também, ó. É o quê? É sério. É isso aí, minha família, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, não se esqueça de apertar aqui embaixo no gostei, tá ligado? Se tu não for inscrito no canal, aperta aqui embaixo no inscrever-se também, tá ligado? E comenta aqui embaixo outros tipos de trollagem, beleza? Então, tamo junto, valeu e fui!